As atividades parlamentares são retomadas na Assembleia Legislativa nesta semana. Na terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de setembro, está prevista a realização das reuniões das comissões permanentes da Casa com início às 9 da manhã. Nesses mesmos dias, ocorrem as sessões ordinárias a partir das 2 horas da tarde. Na quinta-feira, a sessão ordinária acontece pela manhã a partir das 9 horas. Também será realizada audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, durante reunião da respectiva comissão, no dia 14 de setembro, às 9 da manhã. Os trabalhos são retomados após três semanas de paralisação em razão do período eleitoral. O calendário especial foi aprovado no início do ano e já previa essa interrupção, que é prática no Parlamento desde o início dos anos 2000. Durante o primeiro semestre, as sessões que ocorreriam no período da campanha eleitoral foram antecipadas nas terças e quartas-feiras, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, sem prejuízo aos trabalhos legislativos. As atividades voltam ao horário regimental após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.